Abertura 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 Pela Resolução 689 Marra 2010 do Governo Regional da Badeira fui agraciado por dar o autonome que بos serviços o excelentíssimo senhor engenheiro, Zenao Abdine Lallar de Barra. Natural Macuto é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Eletrónica pela University College of London. É presidente executivo da Portugal Telecom, a maior empresa portuguesa de telecomunicações e de maior projeção internacional, a qual está presente no Brasil, África do Sul e Ásia e conta com mais de 75 milhões de clientes. É presidente do Conselho de Administração de diversas empresas do Grupo PT e da Fundação PT. Exerce também funções, como membro do Conselho-Geral do Cotec de Portugal, do Conselho-Geral da Universidade Técnica de Lisboa, do Conselho de Fundadores da Casa da Madeira, do Conselho de Administração da Fundação Luso-Brasilheira e do Conselho de Administração da Fundação Portugal-África. Antes de ingressar na PT, fui diretor executivo e de Relações para a Península Ibérica, do Merrill Lynch International, do Deutsch Morgan Griffin e do Weirburg-Diland-Rid. Em 2009, fui o eleito melhor presidente executivo na área do Investor Relations, no âmbito do Investor Relations and Governance Awards IRGA, em Portugal. E em 2010, fui distinguido como melhor presidente executivo europeu no setor de serviços de telecomunicações como o Instituto Investor e um dos 25 melhores presidentes executivos na Europa em todos os sectores pela Thomson Reuters. Enquanto administrador financeiro da PT, fui eleito também o melhor administrador da Europa pelo Instituto Investor. A sua visão respectiva considerou a região autónoma da Madeira como centro de excelência das telecomunicações nacionais e internacionais, promovendo a modernidade e a divulgação das novas tecnologias, através da cobertura da região em Banda Laga e da cooperação com a DATIMA e a Universidade da Madeira através do Madeira Interactive Technology Instituto. A dedicação, competência e espírito de serviço do engenheiro Zainal Bava para com a região autónoma da Madeira prestigiam o grupo de Portugal Telecom e o país. O Sr. Engenheiro Zainal Bava Muito obrigado pela forma como tem escolhido a Madeira para ser também o centro de excelência das telecomunicações. A V. Exª não precisa dos erogios dos políticos aqui isolados no mar, aqui longe dos grandes centros de decisão, sejam da Europa, sejam do país, porque a V. Exª tem um currículo invejável. A V. Exª é um gestor daqueles que qualquer país se orgulha de ter e, felizmente, que Portugal tem à frente de uma das maiores empresas do país, uma das mais significativos grupos económicos que existem em Portugal. O país precisa, muito preciso, Sr. Engenheiro, o país precisa da sua competência, o país precisa da sua independência, que é tão difícil, às vezes, cultivar e que V. Exª cultiva com o dinheiro. O país precisa de ter motivos de se orgulhar, porque sem orgulho não se vai para a frente. E V. Exª, felizmente, dá aos portugueses um motivo para se ter orgulho. O Sr. Engenheiro, na sua juventude, que muito longa em prol de Portugal seja a sua carreira. Também queria... Obrigada. Obrigada. Obrigado.